Olá, industriais. Nesse segundo vídeo do mês de agosto, eu queria tratar um pouco das expectativas sobre essa nova onda da pandemia. Inicialmente, o fechamento de um porto na China, pelo menos parcial, ele gerou uma grande reverberação no mundo todo com expectativas de que se pudesse voltar a algo próximo do que aconteceu no início da pandemia, com grandes fechamentos, lockdowns, o que poderiam gerar ainda maiores dificuldades do ponto de vista das relações comerciais entre países e o que poderia, é claro, travar boa parte dessa recuperação que a gente está vendo no mundo todo. Entretanto, os dados mais recentes têm mostrado ou têm levado a crer que essa onda, por mais que a variante delta seja altamente transmissível, ela deve ficar mais restrita a países que têm um nível baixo de vacinação, o que não é o caso brasileiro, não é o caso das maiores economias do mundo e, portanto, não deve gerar um impacto significativo ao processo de recuperação. Não obstante, seria exagero, um otimismo exagerado, esperar nenhum impacto. De fato, o fato dessa variante ser altamente transmissível, combinado a um entendimento mais recente de que o nível de proteção das vacinas decai com o passar do tempo, deve levar a dificuldades em algumas partes do território global. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente já tem a variante delta como a principal variante de disseminação e já há um nível de cerca de 95% de utilização das UTIs do Estado. Na cidade do Rio de Janeiro, já chegou a 95%. Então, existe sim um risco de que em diversas partes do território global, a gente tenha reverberações negativas derivadas dessa variante. No Reino Unido, por exemplo, que é um país que já chegou a 70% da vacinação, o número de casos cresceu muito rapidamente, como mostra esse gráfico, o que gera essa expectativa relativamente ruim a um potencial do que possa vir a acontecer. Então, finalizando o comentário sobre potencial negativo, digamos assim, dessa nova notícia em relação à variante delta, a gente diria que o processo de recuperação que se realizaria agora no segundo semestre, ele vai demorar um pouco mais para ser realizado. Então, diminui um pouco a potência do crescimento no segundo semestre para gerar um pouco mais de crescimento mundial no início do ano que vem. Quer dizer, ele só atrasa o processo de recuperação, mas não deve gerar choques maiores do que esse.